Alô galera, aqui quem fala é a D&D Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos. E bora falar dela, gente, da enferreira terapeuta Barbie Girl. Pois é, gente, começou o vídeo dizendo que o serviço doméstico estava atrasado, como se ela morasse em uma mansão, não é mesmo, gente? A pessoa não consegue dar conta de um espacinho daquele que parece uma kitnet, gente, passada. E engomada, ficou sete minutos lavando louça, arrumando lá aquela cozinha dela. Gente, que enrolação, hein? O famoso enchendo linguiça. Depois mostrou o Paulo um pouquinho com as crianças, né? Que ele foi visitar, era que a gente sabe que duvido, eu dou que ele está dormindo lá. Pois é, gente, passada. Depois veio reclamando que não foi um dia produtivo, que não deu pra fazer nada, porque ela está com a TPM atacada. A Day Ferreira é a única mulher com TPM que não consegue lidar com o seu serviço doméstico ou suas obrigações, gente. Pois é, né? Como outras mulheres que trabalham fora, ainda da conta de casa, a gente consegue com útero. Quase parece que está saindo, filha. Parece que está sendo a criança ali do nosso útero de dó. A gente consegue dar conta de tudo. Day Ferreira não, só de TPM, ela não consegue ter um dia produtivo. Gente, que mulher mole, filha. Que mulher mole, querida. E vem ela falando que o Paulão já foi trabalhar, gente. Que ele está trabalhando à noite, como no vídeo eles reforçaram mais tanto. Mais tanto o Paulão está trabalhando à noite, porque, gente, dá pra até suspeitar que é mentira, né? Que é mais provável que seja mentira, porque a pessoa afirma tanto uma coisa. Ah, passada, né, gente? Então ela disse que o amor da vida dela foi trabalhar à noite. Porque agora parece que ele não é mais o trabalhador da família brasileira, como está trabalhando à noite e os outros dois empregos. Cadê os outros dois empregos? Não tem, não tem ou nunca existiu. Não é mesmo, Brasil. Foram dar uma passadinha na chácara, que eles disseram que tinham algumas coisas para resolver. E lá vai dar e dobra a roupa de novo, arrumar a cama. Gente, uma alisação naquela cama que não teve tanta roupa pra dobrar. Porque ela só faz isso. A vida daquela mulher dobrar roupa, ela poderia trabalhar nisso. Passada e engomada. E ainda mostrou o remedinho do banho. Mas já que disse que ele está morrendo com dor no pé, gente. Aham, acredite se quiser, gente. Pois é. Depois o vídeo parou o som. Não tinha mais som, ela falando no carro. Que ela iria mostrar o lugar onde ela vai fazer, acredite, se quiser, gente, palestra. Porque ela falou que a parte dela, ela se identificou em dar palestras. Gente, gente, gente. Mostrou um espaço lá. Como se fosse igualmente o que a Tituquinha falou, né, gente. Uma biblioteca. Sim, gente, que vai ter as palestras de Day Ferreira, terapeuta. Gente, 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 gente. Já se formou, querida? Já se formou, foi? Eita, formação rápida essa da Day Terapeuta. Gente, já imaginou as pessoas indo na palestra de Day Ferreira? Por exemplo, ela vai palestrar sobre empoderamento feminino. E as pessoas começarem a contestar. Onde você se enquadra no empoderamento feminino se tua vida é uma merda? Quem manda na sua vida é seu marido. Você não tem 100 reais pra colocar uns cílios. Tem que implorar presente, buquê de flores do marido. Porque não ganha nenhuma caixa de bombom, gente. Passada e engomada. Gente, quando a gente se torna uma especialista, né? Por exemplo, em aconselhar as pessoas, a gente tem que ser pelo menos no mínimo um exemplo a ser seguido, né, gente? É, porque se os pacientes dela, acho que é pacientes que chama, né, gente? Foi atendida pela Day Terapeuta ao invés, gente. A tragédia é que a vida dela vai ficar com dó. Quer dizer, filha, eu que tenho que te ajudar, né? Tu me ajuda não, mulher. Que vida é essa? Passada e engomada. Depois de falar sobre suas palestras... Migas, migas, se você quiser, migas, migas, corre, migas. Vai ter palestras. Migas, migas, corre aqui, migas. Passada e engomada. Daí depois já foram para casa, dizendo ela que Paulo já pintou a casa, misturou, fez uma gambiarra com um monte de tinta lá, tinta em pó, tinta, não sei o quê. Dizendo que a tinta não saía. Daí foi testar, deixa eu ver se sai. E sai assim na mão, gente. Não sei o mundo, não. Mas saiu a tinta, gente. Passada e engomada com o Paulo. E diz ela que ele contratou alguém pra pintar, porque o Paulão tava com o pé do adói. Aham, sei. Mente que nem sente, não é mesmo. E o Paulo falou que vai terminar a reforma da casa, vai pegar alguns dias de folga. Gente, 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 gente. O homem tava de folga, implorou pra trabalhar. Tá trabalhando só a noite, que os três empregos parece que não existe mais. Tanto que ressaltou que o Paulo tinha que voltar pra casa pra descansar, que ele tava na rua, porque tava trabalhando à noite. Aham, sei. Trabalhando, dormindo na chácara, né, gente? Passada. E o Mendes já vai tirar folgas. Sim, gente. Quando ele quer, ele tira folgas. Passada e engomada. Os dois, né, brincando lá, hein? Que o Paulo tá com o pé machucado, né? Por isso que contratou alguém e tudo mais. Ele disse, não, a perna quebrada. Pois é, gente. Aí ela fala que é exagero. E ele fala, faz parte do trader. Olha o deboche, gente. Olha o deboche, né? Mente que nem sente o trader. De tal bater da tchupi. Igual a perna quebrada, né, gente? O povo ali, mente que nem sente, ainda brinca com isso. Tira deboche com a cara do povo. Passada. E quando ele fala que a perna tava quebrada, olha aí. Nossa, nossa, dramático. Aham, sei. E foi mostrar a pia. Ela não gostou. Ela, ué, por que fez isso aqui? Essa pia é menor. Eu gosto da outra. Sim, gente. Ela gosta da grande. Aí sabe o que ele falou, meu povo? A gente muda, sim. A gente muda o processo. É, gente. Fica um compartimento aqui do lado da pia para o botijão de gás. Aí a gente coloca a grande que você gosta. Aí ela diz. Ele tá dizendo quando voltar, né? Uhum. Isso que vocês ouviram quando voltar pra cá. É, gente. Parece que a terapeuta já já estará de volta no seu lar. Doce lar, gente. Minha tituginha falou que ela deve estar só esperando as aulas acabarem. Será, Brasil? Será? Só sei que ele está reformando a casa. Uhum. E ela quer a pia dela grande pra quando voltarem passando e engomando. E ainda mostrou aquele banheiro xexelento da cozinha que a Adair falou que não gostou, não. Mas o Paulo amou aquele banheiro ali. Vai invadir lá o terreno do vizinho pra aterrar, né? Fazer um buraco lá. Botar um plástico e depois aterrar. Não sei se tá dando infiltração. Não sei, gente. Só sei que ele tá mandando aquele banheiro e a Adair odiando. Aí ela disfarçando. Ah, ah, ah. Opiniões divididas, né? Uhum. Sem opiniões divididas não, querida. Tu é que não manda em zorra nenhuma. Ah, é empoeirada. Terapeuta Barbie Girl. Passada e engomanda. E ela disse. Mostrando o aquário. Tô doida pra vender. Não tô vendo a hora pra vender esse aquário. E ele? Sonha, querida. Sonha. Eu mal vejo a hora de colocar ele pra funcionar de novo. Sim, gente. Então, mais uma prova que já já estará de volta, né? E o vídeo terminou ela dizendo que as crianças estavam com a mãe e não teve fim, gente. O vídeo da Ferreira acabou do nada. Passada e engomanda. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.